Oi boa tarde para todos dia chuvoso muito bom né para as plantas e eu tô aqui fora vou fazer um vídeo para vocês mas eu não vou fazer sobre as plantas eu vou fazer sobre uma comprinha que chegou minha do chope né mas é para enfeitar aqui que eu gostei muito também eu já fiz um vídeo anterior sobre os vazio que eu comprei que eu também gostei e eu também fiz essa comprinha né eu fiz duas compras vou mostrar essa e uma outra também que já chegou um eu já tô usando essa que a gente chegou eu abri para ver se tava tudo certinho né e tava tudo certinho e é uma belezinha são olha e olha que lindo olha são bebedouros e olha eles são bem lindos tá vendo olha e são muito lindinhos e eu encomendei e eu encomendei e eu encomendei quatro e eu encomendei quatro eu achei barato por que que eu eu já tenho um eu comprei e eu já tenho um e eu paguei a 10 mais ou menos na faixa de 11 reais e esse aqui e eu paguei dois e 99 ó e aí o dois repetido um eu vou dar de presente né eu vou ficar com três né bem bastante passarinho e beija-flor aqui ó né então eu gostei muito eu sei se eu vou colocar na varanda um mas eu encomendo mais depois eu encomendei eu ia eu encomendei quatro porque o frete era mínimo 10 reais e aí depois passou para 20 e agora tá 10 reais de novo então eu peço bastante por causa disso para não pagar o frete né daí você compra uma quantidade de bolsa não pode pagar o frete daí você compensa ó ó ó bem bonitinhos ó e como eu falei eu já tenho esse daqui esse daqui já tem um ano e meio mais ou menos paguei paguei mais de 10 reais nele ó tá mais de 10 reais nele tem bastante beija-flor nele eu amo vou fazer um vídeo beija-flor vindo nele é muito bonitinho e esse aqui eu fiz no improviso peguei uma esse eu fiz no improviso peguei uma garrafinha de de água e as florzinha é daquelas balinha colorida eu peguei para as crianças daí eu peguei as coisas daí eu cortei dos lados daí tá bem bonitinho ó eu emprevisei ó ó e isso aqui foi de graça né bem bonitinho ó e olha como fica bonitinho eu coloquei aqui para o improviso e coloquei para o improviso aqui daí eu não vejo os lugares para eu colocar né para eu pendurar como eu falei eu vou dar um de presente e fiquei com três e aí dependendo né eu com encomendo mais né e eu também vou mostrar para vocês vão ver vou mostrar para vocês uma mangueira que eu encomendei eu acho que valeu super a pena eu gostei gostei bastante ó ó é 10 metros eu paguei 23,99 eu gostei muito também ó aqui eu vou deixar eu já tenho uma outra de 20 metros daí eu coloquei na lavanderia para molhar tudo lá o corredor e o fundo ó bem com esguincho bem bonita também 23,99 eu também gostei muito da qualidade valeu super a pena compensou eu tô encerrando por aqui muito obrigada para você está assistindo essa aqui é as comprinhas mesmo que eu eu fiz né que eu gostei bastante né e se vocês quiser o link do vendedor pode pedir que eu passo para vocês eu gostei bastante né não sei eu também desse modelinho aqui eu paguei falei para vocês eu paguei mais ou menos 10 11 reais mas desse eu não sei onde quanto que tá uma loja eu paguei 2,99 então eu gostei né eu gostei bonitinho florzinha coloridinho valeu bastante a pena muito obrigado 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 todos fique com deus e até o próximo vídeo